Faltam poucos dias para o aniversário de 120 anos da capital mineira. Belo Horizonte, a prefeitura, então, se antecipou e lançou hoje uma programação comemorativa e uma nova marca para impulsionar o turismo na cidade. Serão 12 dias de comemorações, um para cada década de vida da capital mineira. Entre os dias 1º e 12 de dezembro, serão 170 atividades em todas as nove regionais, incluindo grandes atrações musicais na Praça da Estação. Tudo foi pensado para ser descentralizado e plural. A gente trabalhou com critério de descentralizar, critério de também contemplar o máximo de estilos e de áreas. Trabalhamos também com limitação do que a gente tinha, de tempo, de recurso e tudo, mas a gente conseguiu encontrar um caminho interessante. São 17 centros culturais que estão distribuídos nas nove regionais. A gente vai ter uma programação intensa. Durante a coletiva de imprensa, foi apresentada uma nova marca turística. A ideia é projetá-la no cenário nacional e internacional. A logo é inspirada nos contornos dos pontos turísticos que todos conhecem e mais alguns pontos que não são tão evidentes. Essa marca busca, de alguma forma, transmitir esse posicionamento da cidade, que é uma cidade realmente surpreendente. A gente está convidando as pessoas para conhecerem realmente a cidade. Então essa marca vai aparecer em todas as comunicações das pessoas que, de alguma forma, falam da cidade. E, logicamente, nas ações da Pelotur, a gente vai estar adotando essa nova identidade.